Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, vocês sabem que o servidor é diferente? É um projetinho novo que eu fiz, todo domingo eu vou jogar em um servidor diferente, tá ligado? Porque eu recebo muita notificação do pessoal pedindo para divulgar servidor, tá ligado? Então, todo domingo eu vou entrar em um servidor diferente, eu vou continuar com a série lá no Destiny, porque é o único servidor que fica online na hora que eu estou querendo gravar, mano Na real, e o servidor também está muito bom, vocês estão ligados, eu sei que vocês estão gostando do server lá, demorou? Então, esse vídeo aqui, todo domingo, todo domingo eu vou estar divulgando um servidor que o pessoal fica me mandando no Discord, tá ligado? Aleatoriamente, aleatório, esse aqui é o servidor Cidade Paulista Roleplay, Cidade Paulista Roleplay, no momento que eu estou gravando tem poucas pessoas no servidor Mas, quando eu entrei ontem à noite, só para baixar, já tinha uns 30 cabeças E o servidor tem um whitelist, tá ligado? Servidor tem um whitelist Aqui, aqui todos os empregos estão liberados Não tem sistema de level, então você pode entrar aqui e pegar qualquer um, tá ligado? Qualquer um, qualquer uma Tem um entregador Samsung Tem um petróleo, normal, todo mundo conhece Tem também um mecânico, tem Uber, motorista de Uber Caminhoneiro, lixeiro Deixa eu ver aqui as opções, como é para mostrar o servidor, né? F1 Tem como você pegar a música do seu PC e tocar Tem como você pegar a rádio aqui também Para quem curte, né? Aqui são as ações que tem, faz um dedo para o cara Fumar, fumar Mas isso aí não pode, não pode Vamos meter uma dança aqui, ó Ó, a dancinha do vovô Ó Tá bom, tá bom vovô O F3 não faz nada, pelo que eu tô vendo F4, você mexe num carro, ó Suspensão, motor, porta Faz parada F5 é o celular Tem opção do Samu Tem aqui o mecânico, 190, Uber Calculadora Ô, é louco Até calculadora tem no celular, tio Tem procurar Polícia, provavelmente Danças Whatsapp Alguém tá mandando mensagem Alguém mandou mensagem Quem é o cara? Ali no chat ali Gerente Santos Gerente Santos Santos Deixa eu ver Ué, não tá aqui Acho que eu já fechei Tem Waze Waze é o mapa Quando você quer ir Tá ligado, todo mundo conhece Aqui tem um negócio para enviar o dinheiro para o pessoal Aqui tem um mapa Localização Quer dizer, né Enviar a localização para alguém E aqui as informações Aqui é meu serial O dinheiro Pá Pá Demorou? Essas aqui são as informações do servidor Deixa eu ver aqui no mapa Cadê? Olha o mapa Tem muita Muita coisa no mapa Esses R aqui Deve ser Casa, né Ou é Radar É Radar Carai Tem muito Radar, mano Meu Deus Olha o tanto de Radar que tem Eu acho que é Radar mesmo, né Tá um Rzinho, né Eu acho que é Radar Deixa eu apertar aí Nossa Mentira Que esse servidor tem como fazer isso, mano Porra É um sonho dos deuses, velho Calma aí Não tô acreditando nisso Tem como ocultar o chat, mano Olha isso Eu não preciso ficar vendo o chat Carai Eu acho que todo servidor Até do GTA V, velho Eu peço essa parada Já tem muito tempo, velho Que pra mim que gravo É muito bom Ficar sem essa porra desse chat, velho E na hora que tirar Faul É print Pra te fazer thumb Essas coisas Também é muito bom Então Vambora aqui Deixa eu apertar aí Ó Se eu apertar aí Tem as opções aqui de alimento Eu tô sem todos Tem o medicamento Tem a ferramenta Pra poder pegar as paradas Deixa eu entrar aqui E pegar um tampo Vamos ver um que esteja perto aqui Pra gente fazer Ó Tem lixeiro Eu vou mostrar pra vocês Eu vou pegar isso aqui Porque eu acho que é perto daqui, mano Que eu lembro Em vários servidores Que é perto da prefeitura Essa parada Deixa eu ver aqui Eu acho que é pra lá, mano Eu acho que é pra lá Aqui tem um local Pra você pegar a bike Deixa eu pegar a bikezinho aqui, ó Aí você pega e bota Alugar Bike É 100zão, velho Pra alugar a bike Aí, ó Demorou Aí, a marcação Tá ali, ó Ó o minimapo Minimapo é maneirinho, cara Tem várias informações E aquele R ali é radar, né Vamos tirar a conclusão rapidão Deixa eu ir ali É radar, ó O R é radar, mano Caralho, mas tem radar pra porra, hein, velho Ó, bota radar nisso, tio Pô, paguei 100zão Pra ir ali naquele lugar, mano Aí tá me quebrando, né, mano 100zão pra chegar até aqui, tio Aí tá de zoas comigo Pra deixar a bikezinha ali Vou deixar a minha aqui também Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Hum Pô, mas aí tá faltando a skin Tá faltando a skin Porra, não era pra trabalhar pra Samsung Tinha que ter um caminhãozinho aqui da Samsung, caralho Aí já ia dar um outro Outro esquema, né Pra cara do servidor Mas o FPS tá bom Tá aceitável No momento que eu tô gravando Tô gravando Tá 50 FPS Mas... Sem gravar fica mais de 60 Então tá tranquilo Ai, caralho Aqui é a Munition Mas não vende arma aqui Ah, Munition Ah, calma aí Antes de a gente conseguir Vamos em algum outro local Rapidinho Que é... Cadê, cadê, cadê? A loja de carro Olha a loja de carros Olha a loja de carros Quanto legal que vocês gostam de ver Os carros que tem no servidor também, né Que aí já estiga o cara a vir embarcar Porque muita gente quer entrar no servidor Pra comprar carro, né E não é o foco do RP, não, tá O foco do RP é você fazer um RP, caralho Não é pra você ficar só Pegar dinheiro e comprar carro, não Demorou? Vambora ali Vamos dar uma olhadinha nos carros que tem aqui Se tem algum carrinho diferente E aí Se vocês gostarem É só entrar no servidor aí, mano Cidade Paulista RP Chegando aqui no local Cadê? Aí, caralho Calma, calma Calma Deixa eu vir aqui Deixar aqui rapidão Calma, não some não Ah, colé, mano Porra O carro sumiu, velho Ó, tem esse aqui Landstalker Tem esse O Washington Tem o Previum Porra Mas os nomes Tá tudo errado, né Mano Isso aqui é um O que? É um Gol, né É um Gol Um Golf? Acho que é um Golf Esse aqui é o que? Esse aqui é um ABMW Esse aqui é um Tempra Um Temprinha Esse aqui é um Não sei que carro Esse aqui não, mano É o Logan É o Logan Os carros Tá tudo rosa Mas dá pra você mudar aqui A cor do carro Se quiser Demorou Aqui, pá Deixa eu ver aqui Os outros carros Sai Pintura Aqui é moto Tem outra motinha aqui Tem esse carrinho É, tem poucas modificações Aqui, tem poucos carros, né De opções Carro, moto Pá Mas vai do seu gosto, irmão Vai do seu gosto Agora eu tô a pé Que beleza, hein Mas que beleza Agora eu estou a pé Como é que eu faço isso agora, hein Deixa eu ver se tem outro lugar mais perto aqui Pra poder Pois lá Calma aí, calma aí Olha ali, olha ali Aquele ali que é um carro forte, ó Aquele carro forte se eu tivesse dinheiro agora Dinheiro não Se eu tivesse arma Eu poderia tentar roubar aquele carro forte lá, mano Caraca, velho Passou na hora que eu não tinha, hein, velho Olha aqui, filho da mãe, ó Carro forte indo embora lá Filho da mãe, ó Olha lá Iniciou as suas atividades Barra carro forte, ó Aí aparece no mapa todo mundo, quer ver? Fica aparecendo no mapa, olha lá O carro forte lá se movimentando lá embaixo, ó Lá na praia Vai, vai indo, vai indo Pá Se tiver um bateção aí Porque alguém tá batendo Calma aí Calma aí Calma aí que eu já volto Opa, irmão Aí, irmão Tá me ouvindo agora? Sim, irmão Fala aí Aí Só te perguntar Eu tô lembrando de tu, mano Eu acho que eu já comprei uns leitinhos doce, mano Lá na outra cidade, lá Não sei de nada não, hein, tio Essa porra de leitinho, hein Não sei não Uma combizinha, tá ligado? Ah, mas foi bastante combi, irmão Eu já te abordei lá na outra cidade, mano Eu tô achando que eu já te abordei lá na outra cidade, mano Não sei dessa porra não, tio Então eu nem vou comprar parada aí, não, tio Eu tô achando que isso é copy aí Ah, relaxa Isso é copy, isso é copy Não sei não, hein Ai, vem cá, filho Meu conversa aqui particularmente Falei, falei, mas não tem ninguém aqui Não, ele aqui é a minha olheira aqui, tá ligado? Ah Tá ligado? Ele aqui é a minha olheira Eu sou o gerente da porra toda aqui, tá ligado? Tá entendendo Tá querendo qual aí Mas aí depende, mano Fala o valor aí pra eu saber se eu posso comprar, mano Mano, ó Mano, tem quanto aí? Manda um papo aí Não, fala os valores Fala os valores Não, fala o quanto tu tem Que eu faço um preço bacana pra tu, mano Eu tenho pouco, mano Mas fala os valores pra eu me saber, tio Mas tu tem quantos? Eu tenho o que eu tenho, irmão Fala o que que cê tem Mano, eu posso tá vendo quanto que tu tem aí, mano? Posso tá pegando aí no teu bolso aí pra ver quanto que tu tem? Não, precisa não, irmão Parada aí, o que eu tenho é o que eu tenho Fala o que que... Qual o valor das armas, tio Não, fala o quanto que tu tem aí Que eu te faço aí, mano Fala o valor das armas, tio Não, aqui, ó Olha aqui, ó Deixa eu te falar aqui Deixa eu te falar aqui O valor das armas é o seguinte, mano É o seguinte Eu trabalho assim Dependendo do meu cliente, entendeu? Eu dependo do tanto que tem Aí, por exemplo Tu quer uma 762 igual esse Fusion aqui Se tu tiver 7k, mano Eu faço 7k, tá ligado? Entendi E a pistola? Tá quanto a pistola? O trabunco Quanto que tu tem? Quanto é que tá o trabunco? Fala O trabunco, mano Esse trabunco aqui Vai ser por 2k, mano 2k esse trabunco aí? É, mano Mas é pra tu Pra tu Porque eu acho que eu conheço tu, tá ligado? Eu não sei de nada, não, tio Eu só conheço não Mas tá tranquilo Mas tá tranquilo O bagulho é... Eu tô com 1.500 aqui Vai aceitar? Comentrou Ah, vou pra tu não ficar sem nada, mano Vou te dar um presentinho Só falta de presente pra tu, mano Ó, dá pra pegar O dinheiro aqui pra nós é o que não falta Ah, pode crer, irmão Aí sim Agora tô bem protegido aqui Aqui é o crime Não é o crime Ó, e aqueles carros fortes lá? Cês não pegam não, tio? Houve um carro forte passando Ah, não, filhão Aqui a gente aqui, mano Ih, não, filhão Tá tranquilo Carro forte a gente não quer não A gente pega o que é banco É receio Essas porra Ah, pode crer, pode crer, mano Ah, pode crer, mano Falou, falou lá, tio É nóis, é nóis Mano, vou te dar um presentinho aí, viador Ô, mano, eu acho que eu te ponho Mano, ó Ih, o cara vendendo viatura aí, mano Da rota Tá, porra Vendendo viatura da rota? Vou te dar um presentinho É, viador Vou te dar um presentinho aí, mano Dá um presente O presente tá tranquilo Vai recusar presente não, né, velho? Quem vai recusar presente? Deixa eu ver que presentinho esse cara vai dar Ah, pode crer, irmão Valeu, valeu, irmão É nóis É nóis, tio Peraí, faz seu nome aí Valeu, irmão Valeu, valeu pela grana, tio É nóis Qualquer coisa, se você precisar de uma parada maior aí, eu te falo, mano Falou pra vocês aí, mano Vai começar a fabricar granada também Demorou, demorou Valeu, valeu Vai lá, vai lá, irmão Valeu, valeu É o crime, é o crime Ah, porra, mano Você viu, a paradinha é maneira, eu gostei, mano O cara joga a arma no chão e se aperta o botão pra pegar a arma, velho Legal isso aí, animaçãozinha Então aqui já tem uns pessoal aí Tem polícia, tem o pessoal do CV Essas paradas Então O servidor tá aí, mano Deu pra mostrar um pouquinho só do servidor Deu, eu chamei os caras ali pra fazer um RPzinho Pra vocês verem como é que é Deu pra vocês verem aí Então deixa aquele likezão Se você quiser jogar no servidor Eu vou deixar o discórdia dos caras também Então todo domingo Eu vou tá divulgando o servidor aqui Eu deixo o discórdia dos caras Deixo o IP também Do servidor do cara Aí vocês vão lá do cara Da mina Tanto faz, porra Aí É só vocês entrarem e jogarem, mano Beleza? Mas a série vai continuar lá no dash Demorou? Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aqui já tem um trabuncão Deixa aquele like Ó o tirão, tio Ó Deixa aquele likezão Valeu, falou E fui, tio E foi, tchau 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 E foi, tchau